E aí gente, tudo bom com vocês? Particiu. Ontem eu ia reagir a esse vídeo de Ismael, né? Com o vídeo do Jean Luca. O vídeo do Jean Luca, eu já assisti. Certo, aí, isso do Ismael reagindo, não assisti ainda. Eu comecei a assistir ontem, pra gravar, né? E pra gravar pro canal Conto, né? E não deu certo. Então eu vou começar a reassistir, né? Aqui com vocês, e trazer a opinião, né? Do Ismael, né? Sobre o La Santo. E eu vou estar aqui, né? Com vocês. Gente, o Jean Luca foi processado. E eu, como um bom futriqueiro, o Jean foi processado. Será que foi ver o Luba? Muitos anos de trabalho. Não, é o que aconteceu com o Jean e o Luba, hein gente? E quando eu vi esse vídeo de Jean, na hora de assistir o Luba, o vídeo eu achava que, tipo, era uma coisa grave, alguma coisa assim. Tipo, é o nosso. Tipo, o processo aqui, sei lá, era de algum influenciador, alguma coisa assim. Depois eu achei que eu achei que, tipo, meu Deus, cara, nosso mãe, é isso aí. Muito. Sete anos de trabalho, juntando dinheiro. Não terminei de pagar ainda. Mas estamos aí no rolê, entendeu? Uma hora vai. O primeiro passo foi dado, entendeu? Foi. E tá aí, segue trabalhando, né? Sigo trabalhando, dando minha cara a tapa, entendeu? Mas enfim. Eu não estava decidido a comprar exatamente um apartamento. A história... Então, aparentemente, não foi o outro influenciador que processou ele. O que já me sanou uma dúvida, né? Parece que foi algo relacionado à casa dele. A gente trocou uma boa ideia sobre casa e tal. Porque o Jean, assim como é o interesse, né, temos em comprar casa própria. E... A gente trocou um bom papo sobre isso. Será que foi a Doma Arquitetura? Foi o seguinte, vou contar todo o rolê pra vocês. Óbvio, o sonho da casa própria, acho que todo mundo tem. A gente quer ter uma casa, quer ter um apartamento, quer... Não, todo mundo quer, né? Todo buracinho quer. Até estranhinha pra mim, que querem. A casa própria, né? ...mora em algum lugar que seja nosso pra não pagar aluguel. Porque tem a questão do sofrimento de pagar aluguel. Da pessoa pedir o apartamento de volta e ter que sair, enfim. Então, é muito complicado. E aí, o Lucas, a gente começou a procurar outro apartamento para... Procuramos apartamentos pra nos mudar. Então, inicialmente, a gente queria apartamentos para alugar mesmo. Que era o que a gente já morava de aluguel. Começamos a olhar vários apartamentos bonitos, lindos e tal, não sei o quê. Até que a gente pensou, será que agora não é hora de, de repente, a gente já pensar em comprar o apartamento? Vai que conversamos, alinhamos algumas coisas e decidimos. Não, vai ser agora. Agora, este é o momento. Começamos a olhar online apartamentos. E agora é a hora que eu já aviso pra você que está olhando apartamento. Muito cuidado, tá? Porque existem muitas imobiliárias e muitas pessoas que mostram apartamento que elas não são assim. Como é que eu posso dizer? Elas são supostamente golpistas. Ah, adoro essa palavra. Pra mim, essa palavra aqui, eu não sei vocês, né? É maravilhosa. Pra mim, essa palavra é maravilhosa. Inclusive, eu acho um absurdo quando eu jogo essa palavra supostamente no Google, não aparecer nenhuma foto minha. Assim, mas eu acho de uma denun… Aparece até o Neymar, sabe? E não aparece eu. Eu acho muito bizarro. Denúncia total, 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 total. Fazer igual a Deolane, processar o Google. Adoro usar a palavra supostamente depois que aprendi a usar. É ótimo, né? Porque você bota um supostamente antes e aí tudo depois… Esmei, ou quantos influenciadores estão falando supostamente aí? É isso. É com… Assim, outros influenciadores… Jean Lu, a gente sabe que eu fui a percursora do supostamente. Ai, outros influenciadores começaram a falar. Todos com. O Jean, eu deixo porque ele é um divo. Outros, eu gostaria de uma certa autorização. Manda uma DM pra mim e fala Oi, Esmei, eu sou muito fã da sua palavra que você fez para o Google, YouTube e tudo mais e tudo. E eu gostaria de estar utilizando. Autorização, sua benção, que é muito importante de pedir a minha benção. Aí eu falo assim, claro, se eu for com a sua cara. Ai, também vai falar, não, se eu não for com a sua cara. Supostamente. Pois bem, supostamente existem muitos golpistas nesse meio. Quem trabalha com venda e compra de apartamento deve saber. Não sei se sabe, mas se não souber, enfim. Eu acho que não só no meio, né? Tem golpista em tudo. Todos os meios tem golpista. No Rio de Janeiro, eu acho que tem mais, tá? Ah, não acho que você está sendo um pouco preconceito regional. Você acha? Acho. Acho sim que vai ser cancelado. Eu também já vejo há muito golpe aqui no Rio de Janeiro. Sério, amigo? É golpe no camelódromo, no golefeira, do alho. Ele estava dizendo que estava botando mais alho. Cumprimentando os outros na... Sabe? Fulano! Aí eu olhava, ele tirava os alhos que ele estava botando dentro. E eu só percebi isso depois de umas, sabe? Muitas semanas depois indo à feira. Gente, é exclusivo. O golpe do alho no Rio de Janeiro. É babado. É porque vocês não conhecem o golpe do mercadão, tá? Gente, o golpe do mercadão... É babado. O golpe do mercadão, como que funciona? A pessoa, ela te bota uma pressão muito grande pra você experimentar. Cada 100 gramas, dá quase 200 reais um quilo de tâmara. E aí, nisso, eles fazem uma pressão muito grande pra você comprar. Você fica muito sem... Muita gente não sabe falar não e acaba comprando. Aí paga 200 reais numa merrequinha de fruta, entendeu? Tem golpe disso, inclusive, no... Disso, né? Desse... TikTok, dá pra pesquisar depois. É só você jogar... Cuidado, gente. Eles estão descobrindo muitas coisas nesse vídeo. É o Rio de Janeiro... Mas falando sério... É que tem... Realmente em todas as... Que fala... Ai, eu foguei... Foguetinho... Ae, vai... Não? É pra... O VITO... Fazendo o público... Foguetinho com... RAP CUT no final... Tô dizendo... Fazem algo... Não é todos... Não é os foguetinhos... Ah! Eles são estranhos... Tanto, mas enfim... Ai, todos são... Sim, não tô se esquecendo... Ai, amigo, a gente vai ser pro... Tudo pra ser... Não, gente... Brincadeira... Esses golpes, tá? Não estamos falando nada... Abertamente aqui... Enfim... Começamos a... A gente entrou em conta... As imobiliárias... Já... Aprendendo o apartamento... O apartamento ideal... Já procurou... O próprio... Que não é uma coisa rápida... Não, não... Não faz... Você olha... Muitas opções... Uma ideia pra... O apartamento que a gente visitou... O apartamento... Exerce... O apartamento... Isso porque você também... É terminada... Né? Sim, porque tal... Olha um... Um, dois... Bom, não... Era... Apaixonar... Eu queria entrar e sentir assim... Meu lar... Sabe? Romântica... Aferta aí, né? Aferta aí... Aferta não tá... Ai, aqui... Aqui essa banheira... Não que não tem banheiro... Esse banheiro... Eu posso... Sabe? Uma pequena mijada... Em paz... De coisa, entendeu? Mas acho que você é assim... Desde... Eu mesmo... Eu sempre fui chato... Eu escolhi... Você sempre me disse... Que precisava sentir... Sentir o apartamento... O gay quando é... Gente, não tem o que fazer... Nesse... Nesse... Mesmo, né? De espírito... O apartamento... Sentir... Todas as energias... Desde... Flamengo... Vamos botar o card aqui... Que tem... Tem tour... Que eu fiz com o Vinicius... Do apartamento... Vinicius, inclusive... Foi em todas as trajetórias... Todas, todas... Tô aqui há muito tempo... Há muito tempo... Desde quando tudo era pedra... Realmente... Mas enfim... Começamos a olhar e tal... E começamos a entrar em contato... Em contato de imobiliária... E... Todas essas pessoas... Começaram a marcar horários... E dias de visita... Sendo que eu estava visitando... Apartamentos em São Paulo... No Rio... Em estados diferentes... Simplesmente visitando... Vários lugares diferentes... Então eu estava em contato com... Vários... Várias imobiliárias... Não era uma imobiliária... Não estava exclusivo com uma... Olhando apartamento... Eu estava um monte... Visitando apartamento... Por um monte de imobiliária... Porque alguns apartamentos... Que estão em algumas imobiliárias... Não estão em outras... Algumas pessoas... Que botam apartamento para o lugar... Não botam imobiliária... Então é particular... Enfim... Várias coisas... Isso é importante para vocês saberem... Porque você não fala... Ah não... Mas aí ficou... Criando trabalho para a pessoa... Não criando ninguém... Porque a vida... Trabalha só quando o negócio é finalizado... Não é mesmo? Pois bem... Não está se desculpando muito... Estou me desculpando não... Que eu estou aqui... Mas vamos lá... Olhei... E gostei... Falei... Esse... Cobrar hot desse vídeo, né gente... Cada cinco segundos tem a minha palavra de uso exclusivo... Eu devia ter jogado no cartório... Foi o erro meu não ter jogado isso no cartório... Esse aqui é muito bom... Olhei, bati o olho e falei... É esse... Era lindo, gente... O início lembra que ele chegou a ver as fotos... Aí eu... Eu particularmente por foto... Preferi o outro... Você tinha preferido o outro... Aí a gente começou a olhar... Fazer visita e não sei o que... Só que qual que era a questão desse apartamento? Um... Ele não tinha área externa... Não tinha varanda... E então era tudo meio que pra dentro do vidro do apartamento... Você vivia dentro do apartamento ali... E ele era numa rua muito movimentada... Que tinha... Muita transição de casa... E tal... Então poderia dar um problema ali... De eu ter que ficar muito trancado no apartamento... O vidro era aquele antirruído, né... Então podia ficar lá... Fui eu visitando... Com esta imobiliária X... Que eu só fui... Este... Apartamento... Neste imobiliária... Eles mandaram vários... Não gostei de nenhum deste imobiliário... Apenas este apartamento eu tinha gostado... Enquanto nas outras eu tava visitando vários também... Ok... Lindo... Lindo... Líssimo... Só que... Belíssimo... Só que quando eu cheguei lá no prédio... O prédio... Exito... Tá... É... Mais... Mais antigo... Mais antigo... Mais antigo... Mas não é sobre ser antigo... Mas não é sobre ser antigo... Antibri... Esquisito... Não sei, gente... Voltei ao pessoal das energias... Talvez eu acho que tenha essa energia... Talvez a energia... Já eu tô visitando... Alguns apartamentos... Tô num processo de... De... Ah, eu quero minha casa... Tô fechada ainda... Mas não custa nada visitar, né... A gente abriu o leque de opções... E aí... Eu fui visitar um apartamento... Que era uma cobertura... Aqui na Paulista... O meu orçamento... Tava até abaixo do valor... E o apartamento era belíssimo... Era lindo... Cobertura... Com... Com a... Quartos... E... E... O que existiu desse apartamento... Foi a logística dele... Por quê? Primeiramente... Com o elevador dele... Eu me senti dentro do filme de terror... Eu não sabia se eu estava... Aqui... Ou no set além, tá? Aqui... E aí... Depois, além do elevador... Ser um filme de terror... Quando eu estava lá na cobertura... Você tinha que subir mais dois lances de escada... Pra você chegar no apartamento... Que porra... Caralho, é isso? Sobe de elevador... Você não sabe se você vai chegar vivo... Você chega lá... E ainda tem que subir mais escada... Agora tá explicado... Por que... Do valor de mercado... Eu tô doida... Não sei da energia, da vibe... Não gostei muito... Mas o apartamento era bonito... Falei... Bom, ok... Eu não vou morar no prédio... Vou morar no apartamento... Então a energia do prédio também... Dane-se... Ok... Vou entrar ali... E ver o que aconteceu... Pra visitar... Olhei o apartamento... Belíssimo, realmente, tá gente... Lindo... Lindo... Moderninho e tal... De sementar... Tinha umas partes... Que eu acho um conceito... Entendi... Lindíssimo... Bem... Lindo e tal... Ok... Falei... Gostei... Tento... Está tudo... Certo... Documentação... Fui... Certo... Está tudo certo... Inclusive vocês quando foram no apartamento... Perguntem sobre a documentação... Que isso é muito importante... Pra vocês não caírem no que aconteceu comigo... Está tudo certo com a documentação... O proprietário... Que estava lá no apartamento... Falou assim... Está tudo certo sim... O proprietário... Com a pessoa da imobiliária... Com o cara da imobiliária... Não... Está tudo certo... O corretor de imóveis... Que eu estava esquecendo esse nome... Está tudo certo com a documentação... Sim... Falei... Bom... Ótimo... Adorei o apartamento... Beleza... Se eu não gostar de nenhum outro... É esse aqui que vai ser o rolê... Ótimo... Perfeito... Continuei visitando apartamentos... Não tinha encontrado mais... Bom... Acho que vai ser esse apartamento sim... Mas... Mandei mensagem... Falei... De nada... Acho que vai ser esse apartamento... Estou gostando... Mas... De ver a documentação desse apartamento... E vale lembrar gente... Que isso é um direito... Tô vendo... Um apartamento... De ver a documentação do apartamento... A boa parte... Do apartamento... Elas são... São informações que... Qualquer pessoa pode ter acesso... Então... Quem tem que passar essas informações... É... A pessoa da imobiliária... Pra passar pra você... Pra você olhar... Ver com a sua advogada... Ou com o seu advogado... Ou você ver sozinho... Enfim... Pra você dar uma olhada... E ver se tá tudo certo... Beleza... Falei... Você pode passar as documentações... Ah... Agora eu tô sem a documentação aqui... Mas eu te passo depois... Eu sou uma... Grande... De me mostrar as documentações do apartamento... Que já me ligou... Um alerta vermelho... Tipo... Pera aí... O que que está acontecendo aqui... Porque se eu estou pedindo pra ver a documentação... E você não quer me mostrar a documentação... Será que ela está certa? Porque vários apartamentos que eu visitei... Eu recebi a documentação... No mesmo dia que eu visitei... Mas aí eu... Otário como sou... Falei... Não... Às vezes é porque... Né... Vai me mandar depois... E algum momento... E tal... E eu realmente estava... No apartamento... Comecei... O problema é esse, né... Quando a gente gosta... Quando a gente gosta... A gente parece que fica meio que cego assim... Sabe... Pois é... A gente quer muito aquela coisa... Isso com tudo na vida, gente... Quando você gosta de uma coisa... Você pode querer muito uma coisa... Mas aquela coisa pode não ser que seja pra você... Entendeu? E às vezes o universo está te falando assim... Universo, destino, Deus... O que você acreditar, sabe... Qualquer coisa xalalá... Que você acreditar na sua vida... Pode estar te dando um sinal... Você peidou? Ele está falando de pessoa... É... Quando tem... Ele é ruim, mas tem rola grande... É porque ele é... É... É muito family friend... Mas eu falo pra vocês, gente... Meio que não tem papas na língua, tá? É só... Jura por Deus... Juro por Deus... Nossa, senti um cheiro... Tô com as minhas... É só a boca que tá embaixo do nariz... Ai! Voltando, gente... Enfim, esse vídeo tá tão soltinho, né? Tão gostando desse show? Mais soltinho... Enfim, a gente tava falando sobre... Quando a gente fica muito certo... Isso, isso... Então, reflitam sobre, tá? Não tomem essa decisão, assim, precipitada... Olhem bem as coisas... O cara começou com uns papos meio estranhos... Esse cara dessa imobiliária falando assim... Olha... Pra tirar algumas documentações... Os papéis de adoc... Eu preciso que você faça um sinal... Não é uma promessa de compra e venda, não... Nem nada... É só um sinal pra ele poder tirar essas documentações... Porque essas documentações são cobradas, é isso? É, algumas eram e outras não... Eu falei, não, tudo bem... Eu posso pagar essas documentações... Eu preciso de um valorzinho aqui e tal... Fui falar com a minha... Exito. Muito estranho. Parecido, né? Eu já... Às vezes eu me pego... Eu me pego... Às vezes no silêncio da noite eu me pego pensando um pouco... Mas às vezes... Pode ser já branco mesmo. Advogada... Minha advogada falou... Jean, deixa que eu tiro a documentação aqui... Só pede pra ele um número tal lá... Que era um bagulho... Um número de registro... Sei lá, direito... Que eu passei pra minha advogada... E ela conseguia ver as informações sobre o apartamento... E agora o grande plot... Um dos primeiros plots... Porque tem vários plots essa história... Essa história é maravilhosa... Primeiro plot... Os documentos do apartamento... Eles não estavam no nome da pessoa... Que estava se apresentando como... Dona. Proprietário. Pé, pé, pé... Isso foi o... Gente, algo de errado não está correto. Tem alguma coisa muito estranha... E quem começou esse enigma... Vai ter que ter... Esse quebra-cabeça vai ter que terminar. Ou seja... Esquisito. Porque se a pessoa que foi apresentada... Era do... E o apartamento não está no nome dela... Ou está vendendo um apartamento que não é dela... Ou... O que que está acontecendo? E como eu nunca comprei apartamento... Era uma coisa... Era uma coisa nova na minha vida... Eu falei... Achei isso muito esquisito. E a minha advogada falou... Não. Tem esse costume... De às vezes a pessoa deixar o nome de um parente... Uma outra pessoa... Quando a pessoa está com algum problema no nome dela... E tal... Mas assim... Já é uma coisa que não te falaram... Não te informaram... Eu já acho estranho... Porque parte do trabalho... Do agente imobiliário... De uma pessoa que trabalha com isso... De um... Passar todos os problemas... E as possibilidades... E o que que está acontecendo com aquele imóvel... O que me foi... Escondido. Eu descobri isso pela minha advogada... E não pelo cara da imobiliária... Sendo que todas as outras imobiliárias... Me passavam todas as informações... Eu sabia... Se o apartamento estava no nome de um... De outro... Todo mundo me passava tudo... E esse era meio esquisito. Quando eu questionei a galera da imobiliária... Né... A empresa... Sobre... Pera aí... O apartamento... Ele não está no nome da pessoa... Que está no nome... Sendo que eu tinha recebido um áudio... Dessa pessoa da imobiliária... Falando pra mim... Não... O apartamento é de fulano de tal... Isso antes de eu questionar... Gente, eu vou estar tomando agora o meu ômega 3... Você vê que a velhice chegou nessa idade, né? Tô tendo que tomar ômega 3... Porque a minha imunidade está uma merda... Essa cidade de São Paulo está me matando... Meu óleo de beijo... Frias e profundo... Eu sou aqui... Tirado, tá? Quando eu... Eu tinha provas de que o apartamento não era da pessoa... Falou... Ah, não... É que essa pessoa... Ela coloca... No nome... Irmão... No nome... Próxima... E... Essa pessoa que está aqui... No... É... Irmão... Que... Tem documentos... E em um... Que é tipo... Registro... Do apartamento... O nome... Estava... Porque ela não... Esse imóvel... Ela cumpriu... Promessa de compra e venda... Quem tem... Entende... Quem... Eu também não entendo direito... Então tô explicando pra você... Eu não gostei... Ele tinha só a promessa de compra e venda... E... Passado o documento pro nome dele... Ou seja... Ele ia ter que passar o imóvel pro nome dele... Problema... Porque ele já tinha... Um tempo... Da pessoa... Ou seja... Não era nem... O nome de outra pessoa que ele ia colocar... Porque o nome dele não... E eu falei... Mas por que que eu não posso colocar o nome dele? E come... A fazer um vasco... Começamos... Eu e minha... O pessoal da imobiliária... Estava a plena... Continuou... Não me... Não me falavam nada... Não me falavam lá... A ver navios e... O que que tinha acontecido... Não me falavam nada... E nem ter acesso... Nada... O que é muito estranho... E quando eu pedi... Ou pelo menos alguma documentação... Falaram pra... Ele não se sentia... Confort... Em mostrar... A documentação... Eu falei pra vocês... Essa documentação é pública... E eu não recebi... É se você não tá... Com... Com... Comentável... Porque você está na falcatruz... Você está... Na criminalidade... Quando que eu não fico... Com... Exemplos de mostrar... Uma som... Estou acuando... Quando que eu não me... Comentável... Por exemplo... Minha bunda... Quando eu estou... Com... Se deu pra entender... Um dia... Espero que sim... Nada... Nenhum documento... Que provava... Que o imóvel era da... Ou alguma informação... Sobre o imóvel... Nada... O único... Era o número... Que eu... Nada foi atrás... Pra poder pegar a documentação... Eu tive que pagar um valor... Enfim... Nada... Então... Obviamente... Já estava claro aí... Que o trabalho... Do agente imobiliário... Não... Sendo feito... Não é só... Simplesmente você falar... Esse é o dono do apartamento... Esse é a pessoa que quer comprar... Apresentei... Agora me passa a minha parte do dinheiro... Não é assim que funciona... Você precisa fazer o seu... Trabalho... Porque é o seu trabalho... Eu estava... Afaixonado por esse apartamento... Sim, fui burro... Agora é a parte do... Idiota... Sim, eu... Idiota... E agora é a parte... Pra minha cara diariamente... Contra o que a minha advogada falou... Minha advogada falou... Jean, não dê nenhum dinheiro pra eles... Porque... Tá muito estranha essa história... A gente está mencionando muito... De... A advogada vir aqui... Ela faz um depósito muito baixo... Não chega nem a ser... Uma promessa de compra e venda... É só um depósito... Pra ele tirar a documentação... Eu ingênuo e apaixonado pelo apartamento... Ingenuo não... Porque é... Burro... Idiota... Fiz um depósito baixo... Pra eles poderem tirar a documentação... Não valeu... Peraí, mas depósito... Depósito 50... Comparado... Estou... Interessante... Considerava... Isso porque... Faz uma promessa... Dá tipo 10%... É, dá mesmo... Ficar me questionando... Com a parte... Deu... Por essa pessoa... Porque... Não foi nem... Barato assim, né? Ó... Não chegou nem a... 0,0... 0,05... Era o valor de... Ai... Adjetivo, fala logo... Ó, eu sou... Sou curioso, Jean... Eu vou presumir um valor aqui... De que o apartamento do Jean... Não... Joguei... Ele mora na... Pé na areia, basicamente... 0,05... De... 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 Deu... 500 reais... Era bem... Bem abaixo... Então, mas de qualquer jeito... Era um valor... Tá? Era um valor que eu estava acreditando ali... Que a documentação... Tirasse... A cara falou... Ok, Jean... Vamos... Com ele certinho... Direitinho... Falando... Eles não conseguirem essa documentação... Num prazo X... Eles vão te devolver esse dinheiro... E... Você pode... O negócio... Porque você não viu... O negócio... E isso... Minha advogada fez... Minha advogada é muito direitinho... Entra... Ótima... Enfim, gente... Confio super... E eu que fui... E ela... Falando pra fazer... Ou... Vocês... Porque a gente... As caras nas coisas... Bota... Entendeu? Eu falo de mim... Não tô falando por mim... Mas enfim... Ok... Minha advogada pegou... Fez esse documento... Eles assinaram... E eles tinham o prazo de... Dez dias... Para me mandar as documentações... E sim... Eles não me mandaram... Documentações solicitadas... Que pelo... Que justif... O... Viu... Documentações... Isso estava em contrato... Isso estava em contrato... Assinado... Pelo proprietário... E pela imobiliária... Assinado... Tá? Eles assinaram isso... Junto com a minha advogada e tal... Então era um documento ali... Um documento... Dez dias se passaram... Vocês receberam algum documento? Eu não recebi... Tu recebeu? Recebi... Recebi alguma justificativa... De que não enviaram documento? Eu... Eu recebi... Eu não recebi... Vocês receberam? Também não recebi... Entendeu? Nada... Não me... Sinto nenhum mísero... Nenhuma mis... A... A... A documentação ainda não saiu... A documentação ainda não saiu... Mas nem... Não vou ver nada... Não dá... E uma enrolação... Sendo que o... O prazo não foi cumprido... Eu falei... Ok... Esse apartamento... Fica lacrado... Não tem o que fazer... Não vou conseguir comprar... O nome não tá no nome da pessoa... Enfim... Descobri um monte de coisa... Falei... Já não quero mais... Detalhe que esqueci de falar também... A gente descobriu... Que essa pessoa... Não colocava o apartamento no nome dele... Porque ele estava com uma dívida... Estamos no Brasil... Todos nós somos um pouco endividados... A vida é... A vida tem dessas... Mesmo não tem... Inclusive... Eu não sei se você sabe... Mas a Ana Rickuma tem 20 milhões de dívida... Fiquei sabendo... Esses dias... Eu fiquei em choque... De... Que sou eu... Eu não... Fico em pânico... Mas... Acho que até mais... Problema... Olha... Eu estou endividado... Coloquei o apartamento no nome do meu irmão... Mas isso foi escondido de mim... Então isso que eu não gostei... O negócio de ter sido feito... Tipo... Por baixo dos panos... E o fato de que... Tudo... Não, amiga... Pegaram um pano e deram... Fazer assim, ó... Xulapit... Que fizeram... Parecia que estava sendo feito... Para meio que... Me enganar... Era essa sensação... Sendo... E essa sensação... Também estava... Estava muito... Beleza... Completamente... Ser... Pá... Falei... Não... Não quero mais... Estou decidido... No primeiro dia... Eu já estava para visitar outro apartamento... Porque... Né... Já tinha percebido... Aquele apartamento... Bom... Vou esperar... Algum que... Tempo a documentação... Então se passaram... Treze dias... Da documentação... E eu achei... E... Tento que... Meus amores... Tinha uma conexão... E... Esse apartamento... Amei... Falei... Depois... Todos os outros... Se tornaram... Téticos... Mais... Foi o... Mundo de almas... Esse apartamento... Pô, mané... Não tem como... Um apartamento... Sei lá... Eu... 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 Eu senti... Casa... E... Olha que lindo... Mas eu senti que era minha casa de verdade... Então quando eu achei esse apartamento... Eu falei... Não, beleza... Já não conseguiram na data... Já esperei mais dias do que eu deveria... Cara, eu não quero mais... Não... Mandei uma mensagem... Olha... Como vocês não cumpriram... Encontrei outro apartamento... Simplesmente... Cancelando a trans... Vocês não cumpriram o prazo de vocês... Com o contrato que vocês tinham assinado... Então muito obrigado... Mas é isso... Beijo... Tchau... O homem, meus amores... Ouça... E falou... Tudo bem... Que você não quer... Mas agora você vai pagar... A nossa comissão... A comissão... Da compra... A comissão... O pensamento que eu... Ele queria que eu pagasse... A porcentagem... A ação dele... O pensamento que eu não comprei... Eu não me comprometi a comprar... Eu não falei que eu... Amei... Se todas as documentações... Achasse ok... E se eu olhasse... Se eu achasse alguma coisa... Eu tinha o direito de falar que eu não queria... E ele começou a me mandar mensagem... Falando que... Que me... Pronto... Simplesmente... Usar os valores... Ele falou que... Gasse pra... Que se eu não me engano... Era setem... Mil reais... Setenta e cinco mil... De um apartamento que eu não comprei... Pra pagar a corretagem de uma pessoa... Que não fez a corretagem... Ela se... Vou no apartamento pra fazer uma vis... Não recebe nenhuma... E o trabalho de um... Não é simplesmente levar você na... Mostrar o apartamento... O trabalho dele é falar se tem algum... Algum perigo na transação... Como tá o estado do apartamento... Falar sobre a realidade... Ação... Mostrar a documentação... Para essa documentação... Vários trabalhos... Imóveis... Ele achou que o trabalho... Eu tenho cara de otário... Não é possível... Eu devo ter cara de idiota... Olha na minha cara... Idiota... Não era pra fazer... Era só uma hipótese... Mas tudo bem... Obrigado... Fico muito feliz... Mas é isso... Entendeu? É isso... Sabe... Ele já tinha mentido... Lá atrás... Quando você... Se era... Off lá... Lá atrás... Se eu fiz a... Eu tava certo... Ei... Nessa mensagem... Meu sangue ferveu... Você... Sangue, né... Você... Eu canto... Deixa o... Vida... Não me irrita... Mas se você me chamar pra uma briga... Meu amor... Aí você... Me espera... Me espera... Aí eu falei... Cara... Quer saber... Se é pra briga que ele quer ir... Eu vou... Falei assim... Querido... Então... Boa sorte... Já falei com a minha advogada... Tem o documento que vocês... É igual a Vanessa Wolf... Ah, não gostou... Ah, procura a justiça... Assinaram... Vocês não... Caso... Então... Pode... E aí... E aí... Lembra que eu... Te falei... São... Que não... Baixo só... A gente... Era um dinheiro... Bior do que... Documentação... Maior... Um pouquinho bem maior... Eu falei... Cumpriram pra... Lá no documento... Eu falei... Eu quero que vocês devolvam... Por gentileiro... Já... Apresentaram nenhum... Nada foi me apresentado... Eu quero... O dinheiro lá que eu tinha... Não era um dinheiro... Não era um documento... Só pra tirar a documentação... Mas não deveria ter dado esse dinheiro... Enfim... E aí... Eles... Viveram o meu dinheiro... O golpezinho aí... Dinheiro sumiu... Aí... Justiça... Que que assinou... Entra na justiça... Aqui nas caras... Tá... Com o concesso rossomão... Pessoal... Confusão... Riquid... Badantes... Não de palhaçada... Não de palhaçada... Me fala... Que eu não vou nem... Mérito... Porque... Isso era... O processo é... Resolver que... Tá... Mas vi esse... E aí... É um... O que... No próximo... Né? A pessoa não me devolveu o dinheiro... Que ela... Não me devolveu... De ter... Mas no... O qual não existe... Fá... Mas... Não existe... Cujo... E... O... Cujo... Eu sei... Acho... Ah... Acho que... Comenta aí... Porque... A gente está chamando... O... É... Ares... Ares... Professoras de... Todos... Para este... Grado... Neste... Vídeo... Mas aí... E aí... Pensar... Provogado para me mandar... Pode... Vou... Um... Me... Uma... Seguem... As pessoas... Pois... E... Que vamos esperar... Ser... Mas... Formado... Já foi... Inclusive... Que eu quero... O... O... Já seja... Todo... Já... Público... Porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esse processo... E depois eu vou dar nome aos bois... Porque se a pessoa... Não... Se a pessoa quis fazer essa história toda... Me ameaçou de processo... Falou... Não sei o quê... Agora vamos deixar todo mundo ver a história toda como aconteceu... Porque eu estou contando aqui o que aconteceu... E temos provas, prints e um monte de coisa para provar... Áudios... E várias outras coisas... Até o momento... O processo não chegou... Mas... É... Não é o processo... Aquela coisa que as pessoas mandam... É tipo uma ameaça do processo... Quando a pessoa manda um e-mail assim... Se chama... Notificação extrajudicial... Eu recebi... Eu recebi algumas já... Não muitas... Foi uma quantidade ok... Foi nada de exagero judicial... Não, foi uma... Uma outra... Algum... É... Unidades de... Uma quantidade ok... De notificações extrajudiciais... Mas ok... Quantidade certeira... Uma indireta judicial... Eu acho correto esse tema, Jussamu... Tem tipo extra... Não é extrajudicial... É tipo... Ela não formalizou... Mas tipo... Ah, vamos processar... Mas a gente só... O processo acontece quando a pessoa... Quando você recebe... Né? Então como eu não recebi nada... Nada chegou... Não tem processo... Mas a história... Foi esta... Essa foi a grande novela... Desta história... Desse processo e tal... E agora vai acontecer... Ou não, né? Não sei se vai... Não vai processar... Porque a verdade é... Se processar... Meu amor... Eu vou usar todas as provas... E todas as coisas... E futuramente... Quando tivermos uma resposta... Oficial e tal... Até se eu tiver que pagar alguma coisa... Se der algum ruim... Eu vou falar... Gente, deu ruim... Realmente a pessoa estava no direito... Mas assim... Vamos combinar... Que não está... Né? Porque assinou um contrato... Não seguiu esse contrato... E aí agora fica complicado... Porque é querer que a pessoa pague o negócio... Eu nem comprei o apartamento... Ou seja... Olha que loucura... O dono do apartamento... Ele não ganhou nem um real... Porque eu não comprei o apartamento... E aí... O cara que estava intermediando... Quer ganhar 75 mil assim... Ó... De graçona... Porque ele quer... Porque ele está afim... Né? Porque ele olhou para a minha cara... E falou que eu era atário... Não era possível... Deve ter achado... Não é assim... Ele está alegando... Que ele trabalhou... E que ele precisa receber esse valor... Não é isso? Hum... Mas ele não trabalhou... A questão é... Aí esse que é o ponto... Que a gente fica nessa questão... Não estou falando que ele está alegando... Não estou falando o que é... É... Essa foi a grande novela aí... Dessa história que está acontecendo... Que está ainda... Continuando aí... Desmembrando... Muitas coisas ainda podem acontecer... E vocês vão ter acesso aos próximos capítulos... Se desenrolar em alguma coisa... Se não dá em nada... Não vai dar em nada... E não vai ter... Sendo os próximos capítulos... Simplesmente vai acabar a história aqui mesmo... E aí... E se ele não está... Ele não desistiu do processo... Você pode entrar com o processo contra ele, né? Posso... A minha advogada já falou que eu posso... Porque se eu dei o dinheiro... E não me devolver o dinheiro... Eu posso entrar com o processo... E aí... A gente vai ver o que vai acontecer... Se bem que às vezes tem um custo do processo... Nem vale, né? Vai dar o dinheiro... Aí ele não... Não vai dar no mesmo... Tem essa coisa do custo do processo... E tem o fato também... De que se ele acha que o serviço foi prestado... O que ele fez lá... Foi serviço prestado... Então que seja esse valor que eu deixei lá em depósito... Que já está com ele... Então eu não vou criar caso por conta desse valor... Agora, querer pegar mais valor... Por conta de um trabalho que ele não executou... Não... Aqui... Mas acredito que se ganha o processo, ele paga a custa processual... Então eu iria só pelo close... Eu iria montada na justiça... Jogaria um belo cabelo, uma lace... Pegaria um terninho bem acinturado... Sabe, gente? Eu te impresso, eu tenho em casa... Uma saia lápis... Ah! Ficaria por tudo... Seria tudo close! Não. É isso, gente. Essa foi a grande novela. Eu tinha falado sobre isso nos stories. Tipo, ai, gente... Tipo, eu tava nervoso. Porque assim... Muitas falagens na época da mudança, você deu uma sumida. Cara, tinha muito estresse. Porque assim... Pô, tu vai comprar um apartamento e você ganha de brinde um processinho... Não é uma coisa que você espera e que você quer, né? Momento feliz, momento alegre... Uhul pra cima, pessoa. Eu vou te processar. Eu vou te processar simplesmente porque eu quero. Entendeu? Mas a verdade é uma só, né? Processar... As pessoas processam por qualquer razão. O negócio é... Vai ganhar? Ai, que a gente não sabe. Ai, tem que ver. Tem que ir na batalha da justiça. Que eu também não sei se eu vou ganhar. Nem ele. Mas o que a gente tem é a verdade. Prints, provas, áudios e a verdade. E ai, quem vai ganhar tem que esperar a justiça responder. Mas gostaria de dividir isso com vocês. Por isso que não falei nomes. Não dei nomes, não dei nomes de empresa, não dei nada. Não vou fazer isso, obviamente, né? Mas queria contar pra vocês o que aconteceu. E também alertar vocês. Então olhem, procurem referências, recomendações de imobiliárias. Pessoas que vocês conhecem, que já compraram nas imobiliárias. Ou alugaram apartamento pelas imobiliárias. Pesquisem bastante. Eu achei esse vídeo extremamente adulto. Isso mostra o quanto eu sou uma pessoa velha agora e envelheci, né? Porque eu tô fazendo um vídeo sobre cuidado com locação de apartamento. E antigamente eu tinha... Ai, meus chifres. Ai, sacanearam. Ah, fui trouxa. Olha como a vida dá voltas, né? Agora, né? Problemas de adulto, né, gente? Só o BO de adulto. Só o BO de adulto. Ai, me deu até uma... Envelhecer é isso, né? O que mostra que estamos vivos, né, Jauca? Me deu até uma tristeza. Porque se a gente não estivesse enfrentando problemas de adulto, significa que a gente teria morrido adolescente. Pesou o clima. Nossa, pesou muito. Muito. Vambora? Vambora. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.